A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou o projeto PLS 9 de 2017, que proíbe a venda de refrigerantes em cantinas de escolas de educação básica. A proposta também torna obrigatório que os rótulos de bebidas tragam advertências sobre possíveis males do consumo excessivo. Com a aprovação do projeto, as distribuições gratuitas de refrigerantes também serão proibidas nas instituições de ensino. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Dados da OMS apontam que o Brasil consome 50% a mais de açúcar do que o recomendado, com impacto no aumento de diabetes nos últimos anos.